Eu vou te dar alguns exemplos de como o relacionamento pessoal muitas vezes é a cereja do bolo, quando a gente fala do digital, mesmo sendo digital. Então eu conto até uma construtora para fazer essa casa que eu disse que eu fiz aqui agora há pouco tempo, ficou pronta recentemente, e que é uma construtora super digital, ela tem muitos instrumentos. Hoje, por exemplo, de manhã eu tive uma reunião com uma empresa que eles contrataram para prestar serviço às pessoas que construíram com eles. Eles têm uma plataforma para acompanhar as manutenções periódicas da casa. Muita tecnologia, muito legal. Mas você sabe qual é o momento mais marcante que me faz recomendar essa construtora para qualquer amigo meu que me perguntar, você tem uma boa referência de construtora? Foi o seguinte, quando a gente estava terminando a fase que eles chamam de fase cinza da obra, o pessoal da construtora lá, a arquiteta que nos atendia, ela disse olha, vocês não querem levar a Mariana para conhecer a casa, ver como é que está? Porque a Mariana não tinha vindo ainda a fase cinza, é um negócio complicado, né? É concreto e tal, aquele negócio todo. E a casa estava tipo o esqueleto da casa pronto, né? Aí ia começar a parte mais limpa, né? De acabamento e tal. E mamá queria vir ver a casa e tal. E nós trouxemos a Mariana. Quando nós chegamos aqui, essa arquiteta que nos atendia estava nos esperando com um capacete cor-de-rosa, pequenininho, com o nome da Mariana escrito no capacete e um quebra-cabeças de presente para a Mariana, que ela mandou fazer com a foto do projeto da casa. Minha mulher terminou a visita aos prantos. Ela se emocionou. Porque, pô, que coisa bacana, a Mariana ficou super feliz, pegou o capacetinho e corria pela casa e corria para lá e ela mostrava o quebra-cabeça, olha, mamãe, a nossa casa e não sei o quê. Percebe? Negócio trivial. Um capacetinho que deve ter custado 30 reais, um joguinho de quebra-cabeça deve ter custado outros 30. Foi absolutamente inesquecível. Por quê? Contato humano. É aí que está o grande valor das coisas. Então, por isso que essa estratégia digital tem que misturar as duas coisas. Claro que a gente tem que olhar para o mundo digital, ele é um facilitador, ele ajuda a gente a encontrar o que a gente procura, ele ajuda a gente a atender a nossa necessidade, mas lá no final do dia, a grande experiência é proporcionada por esse fator humano. E o fator humano são vocês, não tem como substituir isso, graças a Deus que continue assim por muito tempo ainda. E o fator humano é um comentário.